Água, malte, lúpulo e cevada são os ingredientes básicos para fabricar cerveja e chope. Teoricamente parece fácil, mas veja a quantidade de equipamentos nesta micro cervejaria. E o processo até chegar ao caneco pode demorar até um mês. Então, para atender a demanda, é preciso planejamento. Por causa da Oktoberfest, a rotina nessa fábrica muda completamente. As máquinas responsáveis por engarrafar as cervejas ficam paradas. O foco é total para o chope. Somente no mês de outubro são mais de 100 mil litros consumidos só aqui em Blumenau. A história do Daniel é curiosa. Formado em veterinária, ele começou a fabricar cerveja em casa mesmo em 2009. Decidiu então se especializar e o que era um hobby se tornou profissão. Hoje, o Daniel é responsável por toda a produção. Eu fiz um curso de pós-graduação específico na área de produção de cerveja, voltado para a indústria cervejeira mesmo. E realmente me apaixonei pela profissão. Então, enquanto você em casa faz 40, 50 litros, aqui em uma produção a gente tira 10 mil litros. Então, são produções bem maiores do que é feito em casa. E quanta gente sonha em trabalhar num lugar assim. Quem sabe tomar um choppinho nos fins de tarde. Mas não é bem assim. O Daniel garante que faz tempo que ele só fica no controle de qualidade. Relaxar mesmo para apreciar um chopp geladinho só quando estiver tudo pronto. A gente não tem o costume de parar e degustar a cerveja. Enquanto a gente está em produção, testar se a cerveja está carbonatada, se ela está preparada, se ela fermentou. Então, é um outro tipo de análise quando a gente para, não, agora eu vou degustar uma cerveja. Essa, na verdade, é a última semana com foco pesado em produção de Oktoberfest. Então, passando essa sexta-feira agora, com certeza a gente vai para a festa tomar um copinho para dar uma relaxada. Oktoberfest 2018. Uma realização. Prefeitura Municipal de Blumenau. E Parque Vila Germânica.